Rádio Bandeirante São Paulo, Brasil, agora você vai relaxar, domingo, dia 2 de setembro. Domingo chegando ao fim, o gigante Morumbi está adormecido, sobraram copos e latas amassadas, e lágrimas da torcida do peixe, mas a vida continua, uma passagem de ônibus mais cara, e gente tentando devolver a tão sonhada casa própria, para ter direito de perder tudo o que pagou. O Corinthians vai subir no avião e aterrissar em Firenze, para visitar Sócrates nesta semana, aquele lá de Ribeirão, o magrão que está curtindo o verão na sua mansão. O Enio Rodrigues também vai levar a beleza da sua narração com o microfone do excrete do rádio. Nesta altura do domingo, Joelmir Betting já está encerrando as suas contas, para contar a toda a gente quanto nós vamos perder em setembro. E o Salomão Esper já devorou todos os jornais do país. Amanhã, quando você ligar o pulo do gato, nem espere José Paulo contar. Prepare para pagar não mais 240, sim 270 pela passagem. Mas o rádio vai continuar alegre, musical e feliz, como torcedor de time vitorioso. Entrando nos carros, bares e lares, levando a mensagem do otimismo e da esperança. Afinal, vamos trabalhar somente até quinta-feira, porque sexta, dia 7, o pessoal vai curtir o sol do litoral. É dia de parada. E não esqueça que quando você der a sua parada no pedágio, seu bolso vai murchar um pouquinho mais. Mas tudo bem, enquanto a gente aguentar, pior o dia em que a gente parar no posto de gasolina, estender o lenço e mandar botar uma gota. E se você já recebeu a sua devolução do imposto, pode ir ao banco amanhã, que a URTN já passou dos 16 mil, viu? E quem for retirar o rendimento da poupança, vai levar 11.5 a partir de amanhã. Estão unidas a grande equipe Bandeirantes de Jornalismo comandada por José Paulo de Andrade, o excrete do rádio e todos os companheiros que fizeram a beleza do domínio. Agora vamos revisar e apresentar os fatos aqui pelo microfone da Bandeirantes. A luta sucessória, o colégio, as diretas talvez, o congresso, a responsabilidade dos homens, a convenção e as emoções, a história contemporânea do Brasil. Onde acontece um fato importante, aí está o microfone da Bandeirantes. Ney Costa cumprimenta o Balanço Geral do domingo, dia 2 de setembro. Boa noite. 20 horas 4 minutos no Balanço Geral da Bandeirantes, o descanso merecido dos paulistanos, informados de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O Roberto Leal O Roberto Leal E esse menino tem um futuro bom na música em Portugal, hein? Até que estou-me a lembrar de uma história importante do meu amigo Manuel, às 20 horas e 7 minutos aqui no Balanço Geral, porque o meu grande amigo Roberto Leal acaba de cantar a música dos passarinhos e um passarinho estava lá em cima, passeando, que estava lá ensolarado, dia e tal, e o Manel, o meu amigo Manel, era careca. E o passarinho passou bem em cima do Manel, ó, sujou a cabeça do Manel. E o pior não foi nada. Vocês vão estranhar que eu estou contando no rádio, nada. O passarinho fez cucu na cabeça do Manel, não é isso. É que o Manel não limpou, ficou sujo. E eu do lado perguntei, ô Manel, por que não limpa? E ele olhou para mim e disse, por que não fui eu que fiz? O Telex está dizendo, agora, em Brasília, que de cada mil brasileiros, um é surdo. Significando que no Brasil existem aproximadamente 130 mil deficientes auditivos, dos quais a grande maioria já nasceu ou ficou surda logo depois do nascimento, devido a problemas hereditários, congênitos ou provocados por vírus adquiridos na infância, que poderiam ser evitados através de um pré-natal, senhoras, bem feio. Em Brasília, o presidente Figueiredo tem amanhã mais um encontro com o presidente do PDS, Augusto Franco. Será feita mais uma avaliação do momento político. Terça-feira, o candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves, vai encontrar-se no Rio de Janeiro com o ex-presidente Ernesto Geisel. O tema da conversa é sucessão presidencial. As tarifas de ônibus urbanos aqui em São Paulo aumentaram hoje, de 240 para 270. As passagens do metrô não deverão ficar atrás. Vão aumentar também. No balanço geral, muita gente boa da música popular brasileira também vai destilar. Vejam que aqui estará um Tim Maia, a Blitz, a Dois Passos do Paraíso, a música linda, Kid Abelha e os Abóboros, o grande sucesso das Mais Mais do Dássio Arruda, a música internacional If You're Not Here, By My Size, o samba novo de AGP, minha grande querida amiga Alcione, Gonzaguinha Júnior, com quem cruzamos esta semana aqui nos estúdios da Bandeirantes, Fabinho Júnior, Roberto Carlos, Barão Vermelho, venha comigo. Vamos fazer amor no Rádio Bandeirantes, são 20 horas e 10 minutos no balanço geral. Que linda música nova colocou esta semana no rádio Simone, que está no trigésimo lugar dos campeões. Das músicas de Valdir Santos, das campeãs da programação de Cayon Gadia, um desejo só não basta. De repente você revelou...